Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. E aí, ó, beijo, tamo junto, eu que agradeço. Como é que pintou esse convite aí com o Frank, hein? O Frank é o nosso parceiro, né, de duas vezes que a gente veio tocar aqui em São Paulo, ele que trouxe a gente pra cá, ele já tem essa parceria, ele fez o convite pra mim, eu não poderia deixar essa máquina em falta, né? Aproveitou e foi, foi. Qual é a música escolhida? Agora pode falar que o vídeo só vai pra depois do DVD mesmo. A gente aproveita e pega uns cortes da música. Não é nem segredo, não é nem segredo. A minha música, ele trabalha a gamenongra. Vai gravar com o Frank agora. Galera aí, aguardo que vai vir mais uma vez, um pouco na voz de Frank estilizado, ele nessa nele. Rapaz, falando em agamenong, cara, essa música, você que é um cara jovem e tal, como é que tu conheceu a gamenong, que é uma música de lá de trás, cara? Eu sou jovem, mas acho que minha, minha, o meu gosto, o meu gosto é, 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 é. Eu sempre me lembro de criança, eu gosto de música brega, eu gosto de música tia, Sérgio Tarnelzinho, Raiz. E a gamenong é uma música que eu, que foi a primeira música que eu aprendi a cantar e a tocar, e a música que me, que fez ser o que eu estou sendo hoje. É a música, a primeira música que eu aprendi. A que tu atribui o sucesso desse? Do ar, desse arrocha seresta ali, naquela região da Bahia, que deu uma alavancada muito forte. Além de tu, eu sei que tem outros artistas lá que estão vindo numa leva pra, Bahia. Com certeza, o sul da Bahia é, a Bahia em si, né? É, o arrocha tem um nome muito grande, o arrocha na Bahia. E agora o Sergipe está vindo aí também, né? A galera do Sergipe aí está chegando forte também. Isso é muito bom pra gente, né? Muito bom, porque a rocha antigamente era muito discriminada, né? E hoje, a rocha hoje é um índice nacional, né? Isso aí pra gente é muito gratificante, a gente quer dar na área, né? E o que é que vem do Silfarley daqui adiante, aí? Qual que são os projetos? Libera aí pra nós. Boa pergunta, boa pergunta, galera. Está vindo aí nosso DVD, dia 12 de outubro, viu? Aguarde novidades. E aí eu vou soltar mais... Tu nem vai dizer onde é a gravação? Salvador, assim, Salvador. Bem que eu poderia dizer... Ah, eu já ia dizer, rapaz, levar a gente, pô. Eu estou na mídia já. Nós vamos cumprir tudo lá. Você vai... Salvador. Com certeza, não vou convidar de honra. É isso aí. Silfarley, obrigado, viu? Sucesso pra você. Nós estamos juntos. Conta sempre com a gente aí. E vamos lá nesse DVD. O homem convidou. É isso aí. Obrigado, gente. Estamos juntos. Estou na mídia. Obrigado, viu? Salve, galera. Reginaldo Sama. Eu, estou na mídia. E você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tona Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tona Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tona Mídia. Tona Mídia.